Está chegando o grande dia, 22 de maio, e o tema da nossa novena será repousar em Deus. Quero convidar vocês, meus irmãos, para rezarmos juntos neste dia 22, quarta-feira agora. Nós estaremos reunidos aqui no nosso santuário, Santa Rita de Cássia, aqui no Parque Itaipu. Os horários de celebração são aqueles que você, devoto, já conhece. São as seis missas durante o dia. Esperamos mais de 20 mil pessoas para rezar conosco no encerramento desta nossa novena. E também, é claro, nós teremos a nossa grande festa comunitária, que acontecerá na sexta, no sábado e no domingo. Na sexta-feira, a partir das 19 horas, teremos a Santa Missa. E logo após a Santa Missa, teremos a quermesse com barraquinhas, com vários pratos à disposição e um momento de confraternização para acolher todos os devotos. A mesma programação acontece no sábado, 19 horas, a Santa Missa e logo após também a quermesse. E no domingo, 10 horas da manhã, Santa Missa, em honra Santa Rita de Cássia. E logo após o almoço, com barraquinhas diversas, porções, que você pode adquirir aqui na hora, na nossa festa comunitária. E logo à tarde, o nosso sorteio do show de prêmios, que você pode adquirir e colaborar com o nosso santuário. Venha participar conosco desta grandiosa programação. É a festa de Santa Rita de Cássia, aqui no nosso santuário, no Parque Itaipu e Maringá. Eu espero vocês e, desde já, rogo as bênçãos de Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Santa Rita a cada um de vocês, meus irmãos devotos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.